Bom, a terceira dica é trabalhar com PLR. A gente está lançando, eu estou terminando de gravar esse curso, a gente deve lançar já na próxima semana, segunda ou terça-feira, um passo a passo para você começar a viver de PLR, Private Label Rights. O que é isso? Ah, eu quero começar a atuar no mercado digital, se você está dentro do programa Expert Digital, que é o curso que a gente citou lá no começo, esse curso, obviamente, de PLR, ele vai estar disponível para você dentro do programa. Assim como o curso de dropshipping que a gente tem, que eu cito, que eu falei bastante aqui no exemplo 2. Então, o que é o PLR? O PRL é um direito que você compra de algum produto internacional que você pode vender aqui no Brasil. Ou seja, você vai entrar no mercado de infoprodutos não trabalhando como afiliado e também não trabalhando como produtor, no caso do produtor, criando seus conteúdos. Então, você não vai criar conteúdo, porque às vezes você fala, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não gosto de escrever e-book, eu não gosto de fazer videoaula, eu não gosto de nada disso. Então, o que você pode fazer? Você pode comprar um Private Label Rights. Tem alguns sites aqui que você pode se inscrever para poder comprar. A gente comprou nesse site aqui, um e-book. Site de PLR. Aqui, você tem vários, vários nichos para poder trabalhar. Vários nichos. Então, o PLR é uma tradução direito de marca própria, ou seja, você compra o produto e vende como se fosse seu. Então, por exemplo, eu coloquei uma tradução aqui do Google e olha só esse e-book aqui. Manual do Homem. PLR de site móvel. PLR de blogueiros de negócios. Vamos pegar aqui. Tocar guitarra. Aí eu vou entrar aqui. Tocar guitarra. PLR de tocar guitarra. Esse produto aqui custa 6 dólares. 5,95. Transformar dólares em real. Então, 5,95. Você vai gastar aí 31 reais para comprar. Gasta aí 31 reais para comprar esse e-book aqui. E aí Veja como tocar guitarra como um profissional. Esse artigo tenta dar uma breve história desse maravilhoso instrumento e etc. Vamos ver o que ele tem aqui. Clique para comprar e etc. Eu vou mostrar aqui uma compra que a gente fez de um produto de PLR. Deixa eu pegar ele aqui. Curso de PLR. Aqui, a gente comprou um produto de saúde. A gente comprou um produto de saúde. Um e-book de saúde. Não sei se dá para dar um zoom aqui. Acho que não. E aí O que que esse e-book o que que esse produto me trouxe? Ele me trouxe uma landing page. Então, eu já tenho a página para poder vender o produto. Ele me trouxe artigos. Então, na hora que eu criar a minha página para subir esse produto. Eu já tenho artigos aqui. Ele me trouxe. Ele me vendeu. Junto com o e-book. Mais 10 artigos em Word. Basta eu traduzir. E subir lá no site. Ele me trouxe banners promocionais. Está aqui o banner. Então, basta eu traduzir também esse banner para poder utilizar. Ou seja, ele me trouxe tudo o que eu preciso para poder vender. Ele me trouxe o e-book. Ele me trouxe artigos. Ele me trouxe uma página de vendas. Ele me trouxe também um vídeo de vendas. Aí, eu tenho que traduzir esse vídeo e criar. Esse tipo de vídeo aqui de vendas é chamado de VSL. Video Sales Letter. Então, ele me trouxe um vídeo aqui de 4 minutos. Como eu falei, basta eu traduzir e gravar esse vídeo e depois subir na minha página para poder vender. E aí, a gente construiu um site. Um site, você vai pagar num produto de PLR R$31. Você vai pagar num domínio mais hospedagem cerca de R$40. Isso. A gente criou. Esse site ainda está em construção. Aí, eu clico aqui no Saiba Mais. Esse produto, esse livro aqui que a gente comprou. Quer saber técnicas anti-envelhecimento sem necessidade de procedimentos estéticos e cremes apenas com alimentação adequada? Aí, a gente criou um vídeo aqui de vídeo Sales Letter. Basicamente, o conteúdo, a copy e eu falando por trás e aqui o botãozinho de venda. R$49,90. Aí, eu clico aqui e já sou direcionado lá para o Hotmart para poder fazer o pagamento. Olha lá. R$49,90. A pessoa já pode comprar. A gente subiu esse produto recentemente e ele já tem acho que 144 afiliados. E aí, a gente também pegou dois e-books para dar como brinde e tudo mais. Sete dias de garantia e etc. Então, você pode contratar um domínio em uma hospedagem. A gente utiliza a HostGator a gente contratou com a HostGator mais um site Wordpress. Quanto que é Wordpress? Gratuito. Então, você contrata lá uma hospedagem e cria um site Wordpress para poder vender os seus produtos. Então, quanto que eu estou gastando num projeto de PLR? Estou gastando aqui R$71. E aí, depois, obviamente, eu vou precisar gastar com tráfego e gestão de afiliados. Você pode fazer uma campanha de conversão. Dentro dessa campanha de conversão, você pode também oferecer outros produtos. Já que você já criou um site, você pode entrar também como afiliado, vendendo outros produtos dentro do mesmo nicho. Você pode fazer uma campanha de captação de leads. que são os cadastros. Por exemplo, a gente lançou agora um curso de MailChimp. O MailChimp é uma ferramenta de e-mail marketing que funciona gratuitamente para até 2.000 leads. dentro do MailChimp você pode até criar suas páginas de captação. Então, o que você faz? Você faz um cadastro do MailChimp gratuito, até 2.000 leads gratuito. Dentro do MailChimp você faz uma página de captação, oferecendo um e-book ou algo do tipo, direciona as pessoas para preencherem o formulário. Quando a pessoa preenche o formulário, dentro do próprio MailChimp você pode fazer uma sequência de e-mails. Então, a pessoa preencheu o formulário, recebeu lá o presente que você ia dar à isca digital, material rico, enfim, como você queira chamar. E aí, depois ela entra numa sequência de e-mails. Você vai mandar 5, 6 e-mails de conteúdo e dentro desse conteúdo você oferece algo, um produto, por exemplo. Então, você captou essa pessoa, você pode oferecer o seu e-book e você pode também oferecer outros e-books como afiliado. Você só vai gastar praticamente com a campanha de tráfego. Obviamente que a partir do momento que você atingiu 2.000 leads, certamente você já vai ter condição de contratar a ferramenta para trabalhar com mais leads. Então, essas são possibilidades. Você entra como PLR, simplesmente entregando lá o seu produto. Deixa eu entrar aqui no Hotmart. Vou abrir numa outra tela aqui que a gente tem dois cadastros no Hotmart. Está aqui. Então, a gente subiu esse produto aqui. não divulgamos nada ainda. A gente está no processo de divulgação ainda desse produto aqui. Mas na hora que eu entro aqui em meus afiliados, olha quantas pessoas já estão querendo vender esse produto. 144 pessoas se cadastraram para poder vender esse produto. Então, é uma possibilidade que você tem. Eu posso só criar e-books e trabalhar com afiliados. se eu quiser trabalhar com afiliados, não é simplesmente só colocar lá e esperar que eles vendam. Obviamente, você precisa criar material para eles, você precisa mostrar estratégias para ajudarem a vender e tudo mais. E muita gente nesse sentido aqui procura gerente de afiliados. se for, vou até colocar aqui, se for trabalhar como afiliados, busque um gerente de afiliados. Pode ser você, inclusive, esse gerente de afiliados ele vai criar conteúdo, ele vai mostrar as estratégias de campanha e assim por diante. Então, essa também é uma possibilidade de você começar a atuar. Basicamente, você vai trabalhar com, vai investir a maior parte desses mil reais em tráfego. já que para construir a página e comprar o produto, você vai gastar isso aqui. Obviamente, você vai ter algumas coisas que você vai ter que fazer. Traduzir e-book e aí você, obviamente, vai gastar com isso. Traduzir e-book, criar artes. Mas aí, o que você entra? O que você pode fazer? 20 pila. 20 pila. Vamos entrar aqui no 20 pila. Vou editar suas fotos. 20 reais. Vou traduzir seu texto de inglês para português. 20 reais. Então, se você não quiser traduzir, você pode pegar parte desses mil reais, por exemplo, e contratar alguém para te ajudar a traduzir. Você vai lá, contabiliza quantas palavras você tem no seu e-book e passa para alguém traduzir para você. Então, é uma possibilidade também. Olha esse aqui. 100 e-books de PLR por 20 reais. Então, dentro desse site você encontra bastante coisa para poder também te auxiliar. Você vai encontrar quem faça a arte, você vai encontrar quem faça a tradução e tudo mais para colocar o seu produto de PLR para funcionar. que você vai encontrar de PLR Obrigado.